Já vamos conferir pra você, olha a descida perigosa, Henrique Dias, vem chegando o Barueri, o cruzamento, a bola desviou, foi na trave, olha o rebote! Gol do Barueri, Rafael Chorão! Ah, se conferir, se a bola do Henrique Dias já não havia entrado, o Henrique vai pro abraço com os companheiros, também tá comemorando com o Rafael Chorão, tá lá o Magrão também, de novo pra você, jogada pela direita, o Henrique Dias bate a bola, desvia, não chegou a entrar não, o gol foi do Chorão, Rafael Chorão faz o quarto, quatro pro Barueri, zero pro Criciúma! No primeiro tempo nós já conversávamos, falávamos sobre o sistema defensivo do Criciúma, lá na frente se cria...